A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 5 a 10 Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram dizer e somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavras que são extremamente exigentes. Porque nós todos somos chamados a fazer a experiência da fé. E diante dos desafios de todos os tempos, inclusive o nosso, fazer a experiência de lançar-nos com absoluta confiança na graça de Deus. Porque é o Senhor que conduz a história do mundo. O mundo não está julgado, não está com um destino cego. Deus é o Senhor da história. Ele é o princípio e o fim. Nosso Senhor Jesus Cristo é que é o Senhor de todos os acontecimentos. Por isso, neste domingo somos chamados a fazer esta experiência profunda da fé e lançar-nos diante do Senhor e da força da sua palavra. Peço a todos que hoje rezem, porque começa em Roma, a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia. Rezem por nós, os padres sinodais, para que estejamos muito unidos ao Papa. E durante estas semanas de trabalho, possamos dar o melhor de nós mesmos para o serviço do Evangelho. E para que este Evangelho chegue ao nosso povo. Palavra de Vida Eterna. A Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia.